Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e eu tô aqui hoje com o Léo Marro E a gente tá indo pra mais um dia de parque aqui em Orlando Hoje é dia de Animal Kingdom, a gente tá muito animado pra conhecer esse parque A gente adora animais e esse parque tem várias atrações Tem safado na África, então a gente tá muito, muito animado Com muitas expectativas pra esse parque E também pra área de Pandora, né? A atração do Avatar Todo mundo fala que é um simulador incrível Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like pra ajudar a gente E também pra você não perder os próximos vídeos aqui no canal Que vão ser muito legais Então, bora pro vídeo! Música Acabamos de chegar aqui no Animal Kingdom E hoje de manhã vai ter uma chuvinha bem de leve, assim, já tava na previsão Então o que a gente fez? Já trouxe capa de chuva lá do Brasil E a gente já vai colocar pra gente não ficar molhado depois do dia todo, né gente? Então isso aí é uma boa dica, trazer as capas do Brasil A gente comprou no Brasil as capas por R$2 cada E aqui no Walmart tá R$1, mas nos parques é bem mais caro Então ou traz do Brasil ou compra pelo menos no Walmart pra economizar Estamos aqui na entrada já pro Animal Kingdom Já estamos esperando aqui, ó Pra poder abrir, agora são R$8,30 Tá um sereninho, daqui a pouco a chuva vai parar E a gente tá bem animado Vamos lá Ó, chegamos até já na árvore da vida Mas a gente não vai parar aqui pra tirar foto, não Deixa pra depois Pra gente já ir pras atrações enquanto ainda tá com pouca fila Né, que tá acesa Vamos lá Então, ó, virando Aqui no Animal Kingdom Parece que a gente tá indo na selva Porque é realmente no meio de muita natureza É lindo Aqui, ó, África Então, estamos chegando aqui na área da África E a gente tá indo pro safári A chuva até deu uma parada Mas eu ainda tô com a capa E eu ainda não parei pra tirar Então se eu parar lá na fila eu vou tirar Chegamos aqui no Kilimanjaro Safaris A gente vai fazer o safári daqui da África Né, né, Marcos? Vocês dois vão pra África, então Adoro Agora a gente tá aqui no safári da África Na Disney Mesma coisa Essa aqui é uma das atrações imperdíveis Estamos aqui na fila da África esperando pra nossa vez Tá quase a nossa vez já Então é bem legal você ir nela no comecinho do dia Não tem fila nenhuma E o Alatá já tava com 90 minutos de fila Então a gente vai depois daqui lá Agora a gente tá saindo no safári da África E é tipo um trenzinho, gente É tipo um bondinho, né, Marcos? É Pra fazer o safári E aí a gente vai ver os animais Não tem fila Eles também são lindos de olho nas tríque. O seu corpo é realmente o único do que ele vai fazer. Obrigado por ver. Então eu volti pela mão aqui, a mão na frente. Você sentiando agora. Eu nunca vi ele. Eu nunca vi ele. Vem com o ambiente de selvagem, deойner. Você vê que eles estão se centro do o ombro. Você can ver que eles estão lindos ao seu corpo. Em cima da cabeça das espinhas. Eles são bem rápida de tirar a mão. O que é isso? Sim, de nada. Sim, de nada. Sim, deão e as onças. Eles estão deitados, dormindo, não vai variar. Não, não dormindo. Não, não dormindo. Não é pequenininho, né? Simba. Sim, de nada. 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 Sim. Sim, de nada. 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 Vários horários, a gente está indo nesse aí de 10 horas. 11, meio-dia, duas, três, quatro e cinco. A gente aqui já está esperando, então, para o show do Rei Leão. Olha que brilhante, que é o auditório enorme, bem grande, cheio de luzes, bacana, né? Bem-vindos, todos, eu sou eu, Simba. Vocês todos escolheram um dia muito especial para visitar. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Você vai ver o gorilão lá? Vamos ver Adoro macaco, é o bicho preferido São inteligentes, são bonitos É Ah, já tem um ali, ó Vamos lá no maiorzão Olha, cara, olha aqui, cara, pertinho Olha o tanto que é lindo, gente, é como se fosse uma selva mesmo Não, olha a natureza, a paisagem desse parque é maravilhosa E olha lá no rio o que vai passar, ó Vamos ver O barco dela é muito rápido Agora Chegando aqui na área de Pandora, olha que legal A gente vai tentar ir no brinquedo do Avatar agora A gente se tira a foto Na área de Pandora, eu tenho pedido que a gente está andando, parece que está andando dentro do filme Olha, é uma cachoeira ali, ó É, no meio das pedras, né? Olha que lindo Lindo, né? Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Que legal Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Tchau, tchau. Olha só, isso aqui é a fila do brinquedo do Avatar. Olha que lindo. A parte da fila já é toda uma experiência do filme Avatar. Olha, várias coisas que são experiências. E agora, olha isso. Enorme mesmo. Olha lá, é um Avatar, né? Que legal. Gente, a gente acabou de dar o brinquedo do Avatar. Não tem condição. O negócio é anormal, né, Carol? Nossa, assim, eu fiquei até emocionada. Porque parece realmente que está voando no negócio. Não, pra vocês terem ideia, é o simulador. Só que é como se você estivesse voando em cima do Banshee, que é aquele bicho voador do filme. Só que o bicho, gente, ele respira na perna da gente. Você senta numa motinha, assim. A parte que você está sentada também mexe. Então, é realmente igual se você estivesse voando. Então, tem hora que a gente vai estar com medo, assim. Parece que está voando tão rápido. É uma coisa muito emocionante. Assim, foi uma experiência maravilhosa. Acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou no brinquedo que vai superar isso. Porque ele é uma coisa espetacular. Nossa, é muito, nada parecido. Muito, muito bom. Como sempre, gente, as filas são um espetáculo à parte. O paisagismo das filas é incrível. As filas vão ficando organizadinhas, ó. A gente já está com a nossa. É nesse carrinho que a gente vai. Não, nesse carrinho não. Nesse barquinho, né? Vamos embora, hein, garoto? A gente acabou de sair do Neve River Journey. E é aquele que você entra num barquinho e sai pelo mundo de Pandora. Ah, gente, é bem bobinho, né? Assim, é bonito. Bem bonito. E tem aquela... Como é que ela chama? Aquela do filme? É. Ah, não sei. Aquela mocinha. Vou voltar, mas... Aquela principal do filme. Ela está lá também. Aí ela fica até cantando lá, mexendo os braços. É muito real, né? É bem real. E ela parece que é de verdade. E é muito, muito bonito. Só que é meio bobinho, assim, ó. Se tiver muito fio, eu acho que não compensa, não. Mas só se sobrar tempo, né? Ou se você for muito fã do filme, eu acho que compensa. E é isso. E essa área da Ásia, ela é linda. Ela é toda temática. Tem as músicas, tudo. Olha aqui, irmão. Olha só aqui esses detalhes. Deixa eu virar. E tem aquele vídeo da Pipa. E Pipa, a gente na Ásia, é uma coisa muito comum. Os campeonatos de Pipa. Então, é tudo realmente pra ficar assim. A gente como se estivesse na Ásia. E se tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. E se inscrever aqui no canal. Não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. E se inscrever aqui no canal. Olha que lindo. Essa torre chinesa. É chinês? Assim, tudo que é de Ásia, geralmente tem. Olha. Modelo de tutelhado, né? É. É uma arquitetura bem asiática isso aí, né? Não, olha aqui os detalhes ali. Olha, os elefantes. Agora a gente chegou aqui, ó. Na área do Dinoland. Que é a área dos dinossauros. Aí. Ela é bem bonitinha, bem coloridinha. Olha, gente. Bem lindinha, né? Aí tem umas barraquinhas. E tem uma atração bem legal aqui do dinossauro. Que a gente vai nela. Agora a gente vai nesse aqui, ó. Do Dinossaur. Aí vamos pra nossa entrada aqui, ó. Ali hoje a gente tem a desfila até de 50 minutos. Essa área da Dinoland, ela é linda, cheia de dinossauros. Ela tem muito brinquedo infantil pra criança, assim. Mas esse aqui, esse Dinossaur, disse que ele é pra família toda. E é por isso que a gente tá indo nele. A gente passou também na área da Ásia. Só que o brinquedo é montanha-russa do Everest. Ele não tá funcionando. Porque ele tá em manutenção. A gente queria muito ir nele. Mas infelizmente não vai ter jeito. Vai ter que ser pra próxima vez que a gente vier, né? Mas tudo bem. Então agora a gente tá esperando aqui na afila pra nossa vez. Esse aqui é o carrinho que nós vamos nele, ó. Olha ele gato, né? Olha. Fala, Carol. Falar agora o que a gente achou desse brinquedo aí do dinossauro, o Dinossaur. Eu achei super legal. Ele é tipo você entrando um carrinho, assim. E você tá procurando um dinossauro, uma espécie lá no meio da selva. E aí, só que ele é bem rápido. Ele é no escuro. Dá umas mexidas, né? Uma chacoalhada, assim. Eu achei bem legal. Eu acho que criança fica com medo. É, ele pode ir, criancinha, até pequena nele. Mas ele é meio escuro e o carrinho balança muito, né? É, o dinossauro meio feio, assim. É, toma um susto. Ah, eu não sei. Mas eu gostei. Achei bem legal. Olha como é que é lindinha essa área. Lindo, né? Lindo. E a gente tá saindo aqui do Animal Kingdom. A gente tá indo lá pro hotel. E depois a gente vai sair pra poder comer alguma coisa na rua também. Mas o dia foi muito legal aqui. A gente adorou esse parque. Mesmo a montanha-russa Everest, né? Estando em manutenção. Foi legal. Muito legal. Depois vão querer voltar pra ir nela. E o safari a gente acabou indo mais uma vez. Ficou em duas vezes. Então foi bem legal. Tchau.